Fênix é conhecido por seus cluts e por sempre conseguir fugir dos tiros no CS. É por essa razão que nesse vídeo eu separei 7 jogadas que tornaram o FNX o rei do clutch. O site CSGOFAST tá dando 1 dólar pra todos que logarem usando o link do canal. É um dos melhores e mais conhecidos sites do cenário. Lá você tem diversos modos pra multiplicar o seu dinheiro e quem sabe ganhar uma boa grana. Acesse o site usando o cupom SCOUT ou com o link do comentário fixado. É só fazer o login com o link do canal que 1 dólar já vai aparecer na sua conta. Sem mais enrolação, seja bem-vindo ao canal ScoutFPS. Nesse vídeo eu vou mostrar os melhores cluts do Fênix. Cluts históricos que marcaram a carreira dele até agora e alguns mais atuais. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e vídeos semanais com o melhor do CS mundial. Esse primeiro clutch do Fênix não é tão falado, mas é realmente muito bom. Foi um x5 só de Eagle que aconteceu numa partida até ESL entre Immortals e Cloud9. O Fênix levou no 4, meu Deus do céu, que round, que round que vai tirando da cartola aqui o Fênix. De repente é um contra um, o Fênix começa a bater em retirada, mas ele tem que fazer um walk porque o Steel 2K tá em posição pra escutar ele correndo. O Fênix agora faz o walk, o Steel vai dando a volta, trocando de posição com o Fênix que vai se aventurando aqui. ainda tem muitos ângulos que o Steel 2K poderia estar escondido, mas ele faz esse smoke lá no bom site da A. E o Fênix pega uma K47, vai se reposicionar, pode se esconder, tem 6 balas, 6 balas, dá um reload na hora que o jogo chegou. E consegue o Ace mesmo assim, que... Essa segunda jogada aconteceu na final da ESL Pro League Season 3 entre G2 e LG e o Fênix subiu contra 3, um clutch e fez isso. Agora em uma partida já mais antiga, no ano de 2015, a Niven e a LG se enfrentavam valendo vaga na semifinal da Fênix League. E essa partida aí era só a terceira junta desse elenco da LG, como pode dizer, a Fallen, Ver, Fênix e Taco. A 1 vs 3, Freiburg, he might have turned this around in NIP's favor, and gone now of course, but FNX in the back lines here. No bomb plant, and NIP getting ready, a sick headshot to start off with the Galil. They should be waiting for the bomb plant, they don't have to push him just yet, and I think NIP have realized that now. Getright's recovered the MAC-10, so a little bit superior firepower there for him. An attempt from FNX to turn this around, but now he knows that Getright's at his back, he has to take the fight straight up, and he's just gonna go charging forward, and he has time to make it to the B-side if he wanted to. Getright catches him out in the open, though, and he just barely makes it past. And he has the time, Anders, he has the time to make the big play. 20 seconds, and he's just gonna manage it, get onto that site, and Getright's just gonna go crashing through the fence, and he gives it away. He jumps into it. FNX, how often can we say that, Anders? One step ahead of Getright, the master of clutch himself. A próxima jogada, apesar de ser 1x2, o Fênix deu uma aula de como se deve jogar um clutch. Ele enrolou os jogadores da FaZe e ainda conseguiu fazer um ninja defuse. O que aconteceu? Fake, gets one on AZ. He's gotta get on this soon, though. It's starting to tick faster and faster, and he will hold it now. This is gonna be full. Oh, Reigns on the wrong side of it, no! Don't let the shutout happen like this, and they're gonna hold it 11-0. FaZe can't buy a break. Oh, he gets knocked as well. Oh, my God. Essa jogada aconteceu na grande final da Yemi Katowice, em 2016. A FNATIC, naquela época, era o time atual top 1 do mundo. O Fênix ficou encurralado na areia contra 3 jogadores e fez isso. Mais uma vez, ele gê contra G2 e o Fênix sobrando no clutch. Dessa vez, ele marotou os jogadores franceses e fugiu dos tiros do Scream. Ele ficou parado e conseguiu fazer o Scream inclinar. Inclusive, isso sempre acontece com o Fênix, mas ele conseguiu de novo. Esse aqui é um clutch clássico, que também aconteceu na Yemi Katowice, em 2016, contra a FNATIC top 1 do mundo. Antes de mostrar esse clutch, vão ter mais duas jogadas bônus, além desses 7 clutches. Então, se você quer ver mais clutches contra o Fênix, assista até o final. E aí, ele conseguiu tentar pegar os USPS. Ele conseguiu ter o Norte, mas ele conseguiu fazer o I-Mute. Aí ele conseguiu para o Fnatic. Ele conseguiu ter 25 segundos. É não há muito tempo, se ele 연res ele, como ele vai entrar ele do Fnão. Eu acho que ele está jogando para conseguir chegar dentro do Fnão. Isso é bem difícil, e então o Fnatic, eles não adoram. Agora, eles devem ter ele, eles vão fazer o que a Fnão vai entrar. Mas o problema é agora quando ele consegue ficar, ele conseguiu voar. A primeira jogada bônus que eu vou mostrar apesar de não ter acontecido em um campeonato Tier 1 na LAN é também muito importante. Na final da OMEN European Challenge contra o time da Falcons, Fenix venceu um clutch que deu a vitória no primeiro mapa e ainda mostrou a qualidade e o potencial que ele ainda tem. Tá aí, tem o Fenix, tem o Fenix, tem o Fero e tem o Fenix. Fenix, ele não toma tiro, ele não toma tiro, ele não toma tiro apocão, ele não toma tiro apocão. É o Fenix, é nosso, é nosso, 2x1, calma. É ele, é ele, é ele. É o Romário, ele tá na pequena área, porra. É gol, é gol. Pode gritar, é gol. É gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Porra, tô falando, velho. Ele não toma tiro, eu tô falando, velho. Tem uma hora, você viu dois caras atirando no Fenix. Antes de falar da última jogada, não se esqueça de acessar o CSGO Fest com o link do comentário fixado para ganhar um dólar, Gatsy. É só lugar que você vai estar ganhando um dólar. Essa última jogada foi um quase clutch muito lindo do Fenix. Ele sobrou contra 4 jogadores da Face no round de pistol. Ele matou todos, mas infelizmente não conseguiu defusar a C4. O lado bom é que ficou esse highlight. Pra quem assistiu até o final, você acredita que esse time da Imperial vai conseguir se destacar no tier 1, sabendo como o Fenix vem jogando e se destacando? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E antes de ir, sabe aqueles rounds proibidos de se perder no CSGO que o Gal sempre fala? O último vídeo do canal mostra os rounds que se um time perde, ele é eliminado. Assista clicando no card ou no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. É isso aí, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri